A minha só se prende foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Punha teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Com amor que não me engano Pegou e me deu um laço Cantou bem no compasso De prazer levantou Gas Tomembra Tuve-a Eu vou te dar Tomembra O que tem Brains Baim Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, há 10 anos atrás, eu fiz um curso de Maitelinha igualzinho a vocês. Nessa época não tinha nada. Eu quis valer a pena, eu fiz a diferença, eu tomo a história de sucesso. Desejo o mesmo a vocês. A história de R$2.400,00 para entregar e-mail, eu baixei para R$700,00 e fiquei no dia. Vamos ver como ficou. Aqui entra aquela bebra, hein? Levantou a poeira, levantou a poeira, levantou a poeira. Apoeira, poeira, poeira, levantou, levantou, levantou a poeira. Dança, dança, dança. R$2.400,00.